Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá eu aqui com a linha de mel W-Strat, tá? Esse aí é o shampoo. Comprei também a máscara e o condicionador e hoje eu vou dar aí o meu feedback, a minha opinião sincera sobre o que eu achei dessa linha aí pra vocês. E quem me pediu essa resenha foi a Amanda. Amanda, um beijo pra você, tá? Então, vamos lá. Bem, sobre o shampoo. O shampoo, ele é um shampoo que, como você tá fazendo, o uso dele nos seus fios, você sente ali, sabe? O teu cabelo é muito macio somente com o uso do shampoo. Porém, ele limpa muito bem. Gostei bastante. Normalmente, dos itens que eu adquiri da linha, esse shampoo aqui é um dos itens que eu irei voltar a comprar, tá? Então, sobre o shampoo, é isso, tá bom? Falando agora sobre a máscara de tratamento, super indico. Pra quem tem um cabelo normal, misto, oleoso, diferente, diferente do meu, você vai gostar. Mas é que nem eu sempre enfatizo, sabe? O cabelo é muito seco, ressecado, rebelde, difícil de tomar. Então, a história aqui, sabe? É diferente. Não sei o que acontece, gente. Na maioria das vezes, quando as pessoas falam assim, pesou nos meus fios. Eu vou lá, testo, nos meus fios não pesa. Porém, meu cabelo fica estranho, sabe? Sabe quando o cabelo não fica legal? Não é? Ah, porque pesou. Pesar é diferente do cabelo ficar feio, né? Não é diferente, entendeu? Quando o cabelo pesa, é uma coisa. Quando o cabelo fica feio, áspero, sabe? É outra, completamente diferente. E aí, se falando em relação à máscara, eu deixo agir mais de 15 minutos, ela deixa meu cabelo estranho, sabe? Desse jeito que eu não gosto. E que não tem como eu dizer, ah, foi porque pesou. Não, não foi porque pesou, sabe? Porque a nutrição que ela fornece, que ela me forneceu, eu quase nem percebi o efeito dela nutritivo, para falar a verdade, nos meus fios, sabe? Então, não é peso. Peso é que passou longe, sabe? Deixou, foi o meu cabelo estranho mesmo. Quando eu utilizo mais de 15 minutos, tá? Mas também, né? Aqui na descrição está escrito que é para deixar de 3 a 5. Por que a bonita quer deixar mais que isso? Mas sabe o que é, gente? Vou falar para vocês. É porque eu coloco, sabe, o produto no cabelo e esqueço da vida. É a mínima coisa que eu vou poder fazer, sabe? Então, eu vou fazendo lá minhas coisas e tal. E depois, 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 que eu vou lá retirar meus fios, entendeu? Então, quando aconteceu isso, de eu deixar, de eu passar, de eu usar ela, esquecer da vida, sabe? Cuidar das minhas coisas e depois voltar. Ah, ela deixou meu cabelo estranho, sabe? E aí, que entra em cena o condicionador. Para quem estava achando que eu estava esquecendo dele, está aqui perto de mim, sabe? Ele tem um papel muito importante nessa resenha aqui, pessoal. Por quê? Porque, sinceramente, gostei muito mais desse condicionador e do shampoo do que da máscara. Por quê? Porque a máscara, utilizando ela de 3 a 5 minutos, eu senti ali uma nutrição, igual eu falei naquela hora. Ok, sabe? Praticamente, quase não senti aí um efeito nutritivo. Eu senti mais um efeito hidratante, sabe? E olha lá, que produtos que contém mel na fórmula, geralmente dou aí para os meus fios, reconstrução, tá? Também, né, aqui, né, ela diz que é uma hidratação e preenchimento capilar. E os princípios ativos que contém na fórmula, você vê ali que é praticamente um mix, né? Ela não só tem aqui ativos nutritivos, ela tem ativos que são hidratantes, nutritivos e também, né, dependendo do caso, dependendo do tipo de cabelo e tal. O mel que nos meus fios, dou aí uma ação, sabe, reconstrutora. Não é aquela coisa, uau, que reconstrução, são power? Não, sabe? Mas dou assim, sabe aquela pegada de reconstrução? Então, é mais ou menos por aí, sabe? Vejam, pessoal, que interessante é a fórmula dessa máscara. É que nem eu estava falando naquela hora, realmente é um mix aí de ativos, tá? Tem até mesmo óleo de D&D, pessoal. Tem colágeno hidrolisado, tem o mel, tem ativos hidratantes, tá? Tem alguns extratos. Então, é uma máscara que trata os fios. É uma máscara que vai te doar mais tratamento do que talvez um embelezamento, tá? É por aí. Mas isso depende do cabelo, né, pessoal? Meu cabelo é um cabelo difícil, é um cabelo feio mesmo. Pra ele poder ficar legal, eu tenha trabalho, sabe? Mas seu cabelo já é um cabelo abençoado, por Deus, que você nem tem muito trabalho. Às vezes você só utiliza um shampoo e um condicionador, seu cabelo já fica mara. Você utiliza máscara de tratamento uma vez só na semana e olhe lá. Porque um bom shampoo e um condicionador já dá super conta aí, tanto de tratar, quanto também de embelezar os seus fios. Você provavelmente vai amar essa máscara aí, até pelos princípios ativos que ela comprena em sua fórmula. Então, deixando de 3 a 5 minutos, são esses os resultados que ela me proporciona, tá? E aí, quando eu deixo mais tempo, eu necessito do condicionador. Meu cabelo fica legal do jeito que eu gosto. O condicionador aqui é muito bom. Ele sim, eu senti, sabe? Um efeito aí nutritivo. Não é aquela bomba de nutrição, sabe? Em forma de condicionador dentro de um potinho, não. Mas é um condicionador bem bom, sabe? É um condicionador que vale a pena, sim, quando acabar eu adquirir, sabe? Condicionador, pra mim, tem que ser o condicionador que faça a diferença. E eu vi aí a diferença nesse condicionador, amei, sabe? Bem, pessoal, então é isso, pessoal. Tá? E aí, minha resenha é bem sincera. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilha, deixa o seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho!